E aí pessoal, vocês sabiam que é possível criar um menu personalizado no Google Planilhas? Nesta minha planilha de exemplo, eu coloquei mais uma opção no menu superior da planilha, chamado Formulário, que abre um submenu e ao clicar nele, acionam a macro de exibição de um formulário HTML. Este procedimento, que a gente vai aprender nesta videoaula, pode ser utilizado para criar uma lista de submenus, atrelado ao menu principal. No meu exemplo, eu executo, ao clicar no submenu Abrir, a mesma função acionada através de um botão de comando na planilha, para exibir meu formulário HTML. Mas acredito que fica melhor colocando em um menu na parte superior da planilha. Também vou deixar na descrição deste vídeo, pessoal, o link para a videoaula, onde a gente inseriu este formulário pronto em uma planilha do Google Drive. Se você tiver interesse em aprender a colocar este formulário na sua planilha, link na descrição deste vídeo. Recados dados. Então, vamos para outra planilha, fazer o passo a passo, a partir do zero, para a inserção de mais um menu na planilha. Ferramentas, editor de script. Vamos aguardar abrir o editor. Nesta aula, pessoal, já vamos utilizar o novo editor. Então, clique em conheça. Vamos aguardar a abertura do layout do novo editor. Mudou, principalmente, o layout. As funções, até não vi muitas mudanças, mas a parte do layout ficou um pouco diferente. Então, procurem o arquivo código.js do projeto que vocês têm no app script. Nós vamos fazer uma função chamada onOpen. Precisa escrever, pessoal, exatamente como eu fiz, porque é uma função padrão do Google Planilhas. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves. Deixa eu dar um espaço para facilitar a visualização. E dentro, a gente vai escrever o seguinte. Spreadsheet. Já apareceu a opção. Spreadsheet e app. .get.getY Abre e fecha parênteses. E abaixo, .create. Create menu. Já apareceu a opçãozinha. Abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, entre aspas, simples, vai o título que vocês vão colocar no menu. No meu caso, formulário. Eu poderia utilizar o menu e submenu para exibir outros formulários. Vou demonstrar nesta videoaula também como que vocês vão colocar mais do que um submenu. Para o primeiro submenu, .additem. Abre e fecha parênteses. Entre aspas, simples. Título do submenu. No meu caso, abrir. Fora da aspas, simples, vírgula. Abre e fecha aspas, simples. E o nome da função que eu desejo disparar ao clicar neste submenu. No meu exemplo, a minha function para exibir o formulário HTML. Ok, mas eu quero mais uma opção de submenu. Então, copia, esta linha, ctrl-c, ctrl-v. E aí você vai colocar o título do submenu. Vamos colocar segundo, por exemplo. E dentro da aspas, simples, a outra macro que você vai chamar. Como eu tenho apenas uma macro, vou deixar a mesma aí que chama o meu formulário HTML. Enfim, uma linha de código destas para cada submenu que você deseja ter atrelado ao menu principal. E por fim, ponto add to i. Abre e fecha parênteses, fecha com ponto e vírgula. Está feito a nossa funçãozinha, galera. Informação muito importante. Se você já autorizou a execução de script anteriormente, vai precisar autorizar novamente a execução de script do seu projeto. Se você tiver a planilha compartilhada com outras pessoas, elas também vão precisar autorizar a execução de script. Salva as alterações, o código que a gente fez, e escolham a função, no caso, onOpen, e a gente já vai executar ela para autorizar a execução de script. Então, escolhi a função, executar, executar a função selecionada. Executar, vamos ver se vai aparecer a mensagem solicitando autorização. No meu caso, eu já havia autorizado em outra planilha, apareceu exato isto que eu queria, galera. Autorização obrigatória, revisar permissões, então, estes detalhes que, às vezes, acaba aí pegando na hora de colocar para funcionar. Escolhe a conta, avançado, o nome do seu projeto de script, no meu caso, o formulário completo, é o nome do projeto de script, onde vocês vai estar diferente, e permitir. ok, permitimos a execução, notificação de execução concluída. Vamos ver lá na planilha se já temos mais uma opção de menu. E bingo, galera, aqui está, a opção de formulário. É, ó, abrir e o segundo. E assim, você vai colocando a relação aí de menu, de submenu que você deseja. Vamos ver o meu formulário, show de bola, funcionando. se você deseja aprender a fazer este form, link na descrição do vídeo para a videoaula. Ok, mas eu quero colocar um terceiro. Copia mais uma linha dessas, Ctrl C, Ctrl V. Terceiro. Terceiro. e vai colocar a macro que você deseja acionar ou executar a function que você deseja executar ao clicar aí neste submenu. Salva a alteração. Vai precisar atualizar a planilha ou executar a função diretamente aqui do código. Que aí ele já vai colocar a terceira opção. Terceiro. você pode colocar todas as suas macro nesse menu personalizado. Aí você não precisa também ter o botão de comando na planilha. Enfim, é uma segunda opção. Aí vai do critério de vocês. Achar aí o que fica mais legal aí na planilha de vocês. Mas quanto mais opção a gente tiver, melhor aí para a gente trabalhar, né galera? O importante é usar a criatividade. Pessoal, há mais um detalhe antes que eu esqueça. Ok, mas eu não quero mais utilizar este novo editor. Quero voltar para o editor antigo. Depois que eu entrei aqui no novo editor. Aí vocês vão clicar aqui, ó. Usar o editor legado. Esse aqui deve estar errado. A tradução, mas enfim. Clicando ali vai voltar para o editor antigo. Vai pedir por que que você desistiu do editor novo. Aí você vai fechar aqui, ó. E está aí no editor de script antigo. Se clicar em novo editor, você vai lá para aquela opção. Perceba o layout o arquivo. Vou publicar que lá virou implantar. Mudou um pouco aí. Diminuiu a quantidade de função. Então mudou alguma coisa aí no layout. Vamos ver se vai ficar para sempre aí este novo modelo. Se aprovar, se não aprovar, o Google acaba retirando. Isso aí, pessoal. Gostaram da dica? Deixe o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima aula.